Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 12 de junho décima semana do tempo comum a nossa experiência no caminho do aprendizado da catequese do Senhor para todos nós. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje Jesus mais uma vez aos seus discípulos. Vejam, Jesus não se cansa de ensinar, de abrir os olhos, de mostrar que existe um outro caminho, uma outra possibilidade. Podemos mudar sim. Jesus é aquele que vai dizer para os seus, não cometerás adultério. Cuidado! Se olhar para uma mulher com o desejo no coração, este já cometeu adultério. E ainda deixa um alerta, se o teu olho te leva a pecar, corta-o. Se a tua mão te levar a pecar, corta-o. É claro, minha gente, Jesus não é nenhum masoquista. Jesus não quer aqui que façamos concretamente arrancar o olho, cortar uma mão, um braço, uma perna. Não! Isso não quer dizer absolutamente nada. É apenas o cuidado e a atenção que devamos ter de fato. É apenas esse cuidado que todos nós precisamos e necessitamos. Às vezes, meu irmão, minha irmã, para a nossa salvação é preciso cortar na carne. Aquele bisturi que os médicos usam, às vezes é necessário. Aonde dói, é preciso eu cortar, mesmo que doa. Aonde esteja ferido, é preciso eu retirar, mesmo que não seja agradável. Mas é para a nossa salvação. É para caminharmos bem, melhor. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau.